Eu sou o professor Roberto Tavares, eu estou na cidade de Canto de Jordão, estou na parte mais alta da cidade, eu também estou no estado de São Paulo, aqui é uma média de quase 2 mil metros acima do nível do mar, aqui a gente consegue ver toda a cidade, aqui em cima. Por isso que eu falo, vocês tem que sair da sala de aula, vocês tem que conhecer o país que vocês moram, a cidade, o estado, vocês tem que fazer turismo, conhecer as culturas, os locais. É o que eu sempre falo, o conhecimento não está dentro da sala de aula, mas sim fora, o que nós vivemos dentro da sala de aula é apenas a teoria, as pessoas estão aqui, estão cultivando, estão construindo conhecimentos, estão conhecendo a cidade, o único problema é que essa cidade aqui, infelizmente, tem que ter o recurso para poder estar vindo aqui, tem que ter dinheiro, aqui não é para qualquer pessoa, infelizmente é uma realidade do nosso país, essa desigualdade social, tanto fala em sala de aula. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês a cidade. Então a gente vai ver que nós estamos na parte de Serra, o Vale, na parte de baixo, e essa questão da arquitetura, que chama muita atenção aqui, essa arquitetura europeia aí, né, como a questão da Alemanha, da França e de tantos outros países europeus aí. Aí tem o teleférico aqui que dá acesso, você também pode subir de carro, não é? Nós subimos de teleférico, não é? Seria isso até mais.